Ele não sabe o nome dela Passou, jura ela, se eu relevo Ele quer mais, ela também Talvez por isso nesse dia Ele foi vê-la a luz do dia Ele gosta das formas dela E ela diz que ele tem um ar O mundo finge não saber Que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso Mas medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso De a desafiar Ele que sabia de cor As moças mais fáceis Em gatos mais rascas Ela que ficava em casa Fechada com medo De ser só mais um rabo De saias Ele agora Diz que ama, dorme Junto só a dormir Gosta dela de pijama E ela de o corrigir Ela agora diz que o ama Dorme, junto só a dormir Gosta dele de zermar E ele de ver despir E as velhinhas Na cidade Sussurram No meu tempo Não era assim Onde já se viu Deis enamorados Com cara de parvos Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Bravo! Obrigada 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 E aí